Nós vamos para a aula 4 do modelo 2. Bom, eu vou usar essa massa, essa massa é a de ninho, tá gente? Eu vou usar só ela para ensinar a vocês como é que eu vou modelar. Essa massa que eu fiz é a massa do caraquinha, a massa do sequilho e o outro sequilhozinho, ó. De cor, tá? Essas massas vão tudo numa pochila, num livrinho para vocês. Só que assim, para não fazer muita massa, né, porque senão o vídeo ficaria muito longo se a gente vizesse muitas massas, todas as massas. Então como a maioria das massas são as mesmas texturas, ó, a do caraquinha, ela é uma massa e você pode fazer esses três tipos de biscoito. Ai tia, se eu quisesse fazer de coco, pronto. O que é que você vai fazer? Nessa massa do tarequinha você vai botar 100 gramas de coco ralado, sem açúcar. Posso botar coco ralado fresco? Pode. Aí você vai misturar na massa e vai fazer esse modelinho aqui, ó. E depois você bota o coco ralado em cima, tá? É uma receitinha extra. Aí você botar coco ralado em cima, quando você assar, vai ficar lindíssimo, tá? Agora se você quiser, ah, não quero, quero só o carequinha mesmo. Você vai fazer o carequinha, o sequinho, né, que ele fica assim, ó, parecendo um biscoitinho. Essa massa, ela não fica redondinha, tá, gente? Ela fica bem, né, parecendo um biscoitinho mesmo. O que é que você vai fazer? Você vai passar no açúcar igual eu te fiz o pastel doce, tá? É tanto que se eu vou, quando o camarame vai mostrar aqui, vai mostrar os açúcares em cima, tá? Ele tem o açúcar, ele é todo açucaradozinho, viu? Aí você aqui, você pesa a quantidade igual os outros que eu fiz aqui, gente. Vocês vão pesar. Eu pesei 10 gramas porque essa massa, ela abre mais. Essa massa do Ninho, ela não abre muito. A massa do biscoito personalizado, do pastelzinho, eles não abrem. Mas essa aqui, vocês vão fazer uma bolinha pequena e eles vão ficar assim, grande, ó. Grande, tá vendo? A goiabada é só um pedacinho bem pequeno porque ela derrete. Né, se botar demais, ela vai derreter, vai grudar, vai fazer aquela bagunça, não sabe? Você bota só um pedacinho. Vou começar pesando a massa. 10 gramas, tá? Nós vamos fazer a bolinha. Pra você furar, você vai usar uma com um cabo de alcoolê. Só que eu tô sempre vendo, eu vou botar só a pontinha do dedo, tá vendo? Eu não vou enfiar a unha dentro não, tá, gente? É só a pontinha do dedo, ó como ficou. Viu? Aí você vai e bota a goiabada aqui, ó. Fazer de novo. Pra vocês verem. Ó, só a pontinha do dedo, ó. Pronto. Agora nós vamos mostrar pra vocês como eu vou fazer. Né? Essa daqui. Essa, esse sequinho. Esse é o meu lado sequinho. Ah, mas tia, eu não quero ficar assim, todo aberto, não. Sequinho, não. Não gostei. Eu queria que ele ficasse todo, né? Palitinho. Pronto. Você pega a receita do ninho e faz. Porque ele vai ficar desse jeito. Neste instante nós vamos assar a unha e vocês vão ver como é que vai ficar com a receita do ninho, tá? Só pra vocês verem que a questão da receita do ninho, gente, é porque se vocês fizerem com o do ninho, ele vai, né, leite em pó, leite em moço, vai ficar um pouquinho mais caro. Mas, se vocês quiserem fazer os palitinhos, ele vai ficar bonitinho, ó. 10 gramas. Ó, vou passar o palitinho no açúcar. Esses vocês já viram por aí, né? Palitinho no açúcar. Vamos usar o palitinho, ó. Que lindo vai ficar. Tá vendo? Olha, com o cabo do garrafo, ó, a gente vai fazer, peraí, vou fazer outra copinha. Eu não pensei, né, mas só pra vocês verem. Eu vou pegar pra poder modelar, ó, o cabo do garrafo. Aham, e segura, apertando um pouquinho a lateral pra não arrachar. Arrachou aqui o pederinho, ó. Mais. Pronto. Tá pronto os nossos biscoitinhos. Agora vamos... Fazer... Mostrar pra vocês como é que a gente fez hoje de lá, tá, gente? Sempre lembrando pra vocês que essa massa que eu estou mandando é de ninho, tá? A outra massa que eu estou mandando é mais mareada, tá? Essas massas não podem ficar muito tempo fora. Assim, ó. Aqui a gente tá usando porque a gente tá por pouco tempo. Se deixar ela muito tempo fora, ela resseca, tá? Então usa o saquinho, igual fez na primeiro molde com as coxinhas, tá? E aqui, ó. Olha como vai ficar as bolinhas. Ah, vou botar aqui pra vir... Olha o cameraman. Mostrar pra vocês que não pode ser muita goiavada. Tá? Ah, mas eu gosto bastante de gê. Mas se eu fizer bastante de gê, ela vai descer e vai melar tudo. Aqui. E nós vamos levar isso pro forno. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar eles tudo assados. Tá bom? Agora, nós colocamos aqui o que a gente fez agora pra assar. Mas aqui já temos os três. Tudo prontinho, finalizado. Eu vou pegar aqui e partir um, pra vocês verem como fica bem sequinho. Né? É... O que eu quero pegar aqui, vocês vão ler aqui. É aqui, ó. O cristalizado. Chega, tá brilhando. Ó o açúcar. Ó que delícia, gente. Vou partir aqui, ó. Gente, olha. É bem assadinho, ó. Cortante o douradinho, ó. Ó, ele não... Né? Você vai ver que ele abre bem com bastante maciez. Olha esse. Ai, tia, tem uns maiores do que o outro. Porque na hora não sabe com a balança, tá, gente? Então, é por isso que é interessante. Pra vender, colocar, pesar na balança. Vai ficar tudo certinho. Tudo bonitinho. Agora, nós vamos finalizar. Espero que vocês gostem do nosso segundo módulo. E espero vocês no terceiro módulo. Que vai ser sobre massas de salgados assados. E a gente vai ter bastante novidade. Espero vocês lá. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, tchau.